Olá, muito bom dia, sejam todos bem-vindos na santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia para você, boa tarde ou até boa noite. Desde que momento você esteja assistindo a este programa, seja bem-vindo e seja bem-vindo à família brasileira. Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Hoje nós temos palavras boas, palavras de vida, palavras que nos inspiram a recriarmos, a viver tempos difíceis o qual nós estamos passando. Eu gostaria de trazer uma palavra para você, mas eu gostaria de pedir para você ficar até o fim deste programa. Fique comigo até o fim do programa, você vai entender as palavras que eu vou falar. Vamos falar de coisas polêmicas hoje, viu? Coisas polêmicas e também coisas que aconteceram justamente nesses dias, mas não é palavra para você ficar triste, desanimado. Não, o Senhor nosso Deus não quer que vivamos tristes, pelo canto, isolado, tristes, sem motivação para vivermos. Não, Deus é vida. Deus nos abençoa, nos dá vida. O Senhor Jesus Cristo diz em sua palavra, João 10, 10, Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. O problema nós iremos passar sim, que a palavra de Deus nos diz isso. Eu quero falar também para você que está junto comigo aqui sobre a polêmica profecia do dia 30. É, a polêmica profecia do dia 30 que um pastor aí profetizou, né? Mas eu fiz um programa, né? Na realidade já vou até falar com você, que eu fiz um programa até criticando, né? E falando, não, isso é errado, isso é coisa de falso profeta, porque a profecia não aconteceu, glória a Deus que não aconteceu, né? Mas eu gostaria de ter uma palavra com você e explicar as coisas para você, coisas que às vezes nós não somos perfeitos, nós somos falhos. Às vezes existem três tipos de profecias. A profecia da carne, a profecia que o inimigo de Deus usa a pessoa para profetizar coisas erradas E também tem a profecia que o Senhor nosso Deus nos dá hoje, né? Mas, meu Deus, nós temos profetas a ponto de Deus falar com ele e mandar profecia hoje nos nossos tempos? Será? Eu faço uma pergunta, não estou desacreditando, eu faço uma pergunta, será que nós temos? Mas, meu amado irmão, minha amada irmã, essas profecias que trazem coisas ruins não é nem bom a gente ver, nem atender, nem obedecer. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. É a palavra, eu falei para você que é um programa polêmico. Não vou condenar ninguém porque nós temos o livre-arbítrio. Muitas pessoas gostam de jogar a pedra e condenar, entendeu? Condenar quem foi o autor da profecia, ou outro também que repetiu a mesma coisa, a mesma profecia, ou outro a outra e por aí vai indo, entendeu? Então está um mundo totalmente desorganizado e estão querendo banalizar o evangelho e desacreditar o povo de Deus para se esfriar mais ainda. Meu Deus, nós estamos precisando nesse momento de profecia sim. O que está acontecendo no livro de Mateus 24 já nos diz tudo o que vai acontecer. E as pessoas ficam lançando profecias aí e não estão preocupadas com o que pode acontecer, como que vai afetar as pessoas, como que vai acontecer isso. Então temos que ter o discernimento, o discernimento que Deus nos dá para que nós possamos falar palavras. Mas nós não precisamos falar palavras de maldição. O que foi que aconteceu? Pessoas, gente, vou ser sincero com você. Nas televisões, a televisão já é uma profecia profetada mesmo, né? Profecia furada que só fala de morte. Então vem uma profecia que diz que vai encontrar corpos no meio da rua, o cavalo amarelo, profecias do apocalipse, o espírito da morte que não existe. Existe sim o espírito da vida, o espírito da morte não existe. Mas eu não quero condenar o profeta, já que quem quiser considerar como profeta, que considerem. Eu não considero não, entendeu? Pode ser uma pessoa, um pastor que falava e fala da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela se renova a cada dia, ela é vida. Então todo direito, quem não é contra mim, é por mim. Assim diz o Senhor nosso Deus. Mas, meu amado irmão, minha amada irmã, nós temos que tomar cuidado no fim dos tempos. Nós estamos no fim dos tempos, nós temos que nos apegar mais profundamente com a palavra de Deus. Deus, obedecer as suas leis, obedecer os seus mandamentos, nada de ficar acreditando em palavras de homens. Porque dizem, eu não estou condenando ninguém não, tá? Não estou condenando. Eu só estou falando que muitas pessoas já estão condenando o profeta. Muitas pessoas. Então eu estou fora, eu não quero nem me meter nisso. Aliás, esse programa eu não queria nem estar fazendo, igual o outro que eu fiz, até apaguei do YouTube. Eu apaguei porque eu falei mesmo, eu tinha que falar, eu falei, até apaguei. Mas nós temos o livre-arbítrio para nos escolhermos. Então vamos escolher coisas boas. Nós já estamos passando tanta coisa, gente, tanto sofrimento. Nos Estados Unidos ontem, morreram assim, foi a óbito pessoas de 600 e... Vamos pôr aí, 657 o número de pessoas que foram a óbito. Ou 657 ou 567, por aí. E no Brasil, 3.600 e pouco. Foi 3.000 pessoas a mais foram a óbito no Brasil ontem, no dia 30. Que coisas que estavam acontecendo já. Aí vem o profeta e fala que é corpos na rua. Isso já aconteceu, nós já vimos passar na televisão isso. Cavalo amarelo, o cavalo do apocalipse vem agora, não é agora. Entendeu? Então tem muitas coisas que estão erradas e as pessoas acreditam. Pessoas desmarcando viagem. Tantas coisas. A madrugada você não pode sair para você ir no supermercado. Porque senão você morre. O anjo, o espírito, não fala o anjo. O anjo existe, o anjo da morte. Que foi repreendido por Deus lá nos tempos de Moisés. Um anjo aos umbrais da porta e o anjo da morte passará. E vocês ficarão livres. O povo hebreu, naquele tempo lá, nos tempos de Moisés. Aconteceu isso aí. Porque foi dada por Deus. Deus puniu aqueles homens lá, os egípcios. Os egípcios, o exército de Faraó. Aquele povo lá dos tempos de Faraó. Mas hoje é diferente. Nós temos o sangue do Cordeiro que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O sangue do Cordeiro que nos livra de toda maldição. Nos livra de todo pecado. Ele morreu, ele deu sua vida, ele doou seu sangue, doou sua vida. Ele deu seu sangue, o seu sangue precioso naquela cruz, naquele madeiro. Foi o Senhor Jesus Cristo que fez isso. Hoje, para a glória de Deus, nós temos o Senhor nosso Deus. O Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, nos protegendo. O Salmo 91 nos diz, nenhum mal te sucederá. Nem praga nenhuma chegará à tua tenda. Nós já vivemos um tempo de sofrimento. Um tempo difícil, meu amado irmão. O que nós mais ouvimos falar aí? Nas mídias, em tudo que acontece. É mortes, é óbitos, é lugares, hospitais cheios. Isso é terrível, é horrível. Que seja tudo repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. O nosso Deus tem todo o poder para exterminar todo o mal, todo o Covid, todo tipo de doença. Deus tem poder e Ele faz isso. Basta você dobrar os seus joelhos e acreditar, confiar, clamar a Deus. É um clamor que o nosso país tem que fazer. E não trazer profecias que nos deixam abalados e nos deixam tristes. Às vezes a gente é crente, a gente crê no Senhor nosso Deus. E ouvimos da boca de uma pessoa que sempre está pregando o Evangelho, palavras tristes, palavras, esse tipo de profecias furadas, de profetadas. A gente fica triste, meu amado irmão. Nós somos seres humanos. Nós somos pecadores. Nós somos falhos. Mediante a presença de Deus, nós somos muito distantes de Deus por causa do nosso pecado. Mas Deus abomina as nossas atitudes pecaminosas. Nos ama. Deus nos ama tanto, 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 que enviou o Seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O Senhor nosso Deus, Ele nos ama. Você acha que Deus vai, nos tempos que não, tudo que está passando, todo sofrimento, desemprego, fome, peste, terremoto, rumores de guerra, guerras e rumores de guerra e tantas coisas, falsos profetas, falsos cristos, tudo acontecendo já nos nossos tempos e as pessoas não estão se ligando porque estão deixando a sua fé para lá, estão fracos. Geração de crentes fracas. Não dobram mais os seus joelhos mediante a presença de Deus. Então fica difícil. Qualquer palavrinha de qualquer pessoa vai atingir a pessoa. Pessoas desmarcando viagem. Pessoas no supermercado meia-noite. O que você vai fazer no supermercado meia-noite se você não pode sair depois das oito da noite? Você já está em lockdown. Feriado, dez dias de feriado aí. O governo vai injetar dinheiro na economia. Como que o governo faz isso? É bom? Está ótimo. Injetando dinheiro na economia, mas vai gastar onde? Está tudo fechado. Você não pode nem sair direto. É uma palavra... Meu Deus do céu. Se eu não me engano, me desculpem, né? Os teólogos, os pastores que são pastores renomados, que conhecem a palavra de Deus, até peço perdão pela minha palavra, mas eu vou falar. Eu vou falar. Quanta sabedoria esses homens têm? Eu não sou nada, gente. Eu comecei há pouco tempo no Evangelho. Eu era moldano, era show, era forró, pagode, era banda de baile, eu fazia tudo. E, para a glória de Deus, até que eu cheguei na real, eu pedi ao Senhor Jesus Cristo para que me tirasse daquele mundo, de tudo que eu estava fazendo, que eu não queria mais, não aguentava mais. Se eu falar uma verdade para você, você não acredita. Às vezes eu estava fazendo show até de tecladinho, né? Forró, aquele negócio todo. E do meu lado, o cara... Você sabe como a gente trabalha, né? A gente trabalha, às vezes, em clube grande. Eu já fiz show para mais de 10 mil pessoas. Mais de 10 mil pessoas. Fiz show já com pessoas renomadas, as pessoas de nome. Então, mas eu também usava os pequenos lugares, os botequinhos, os bares. E naqueles botequinhos, naqueles bares lá, às vezes eu estava tocando e quando eu vi, era pá! Opa, o que foi isso aí? É tiro! Meu Deus do céu! Olha só o perigo, né? Então foi justamente por esses motivos de... Não foi uma vez só, não. Foi umas duas, três vezes ou mais. Entendeu? Do meu lado, o cara puxar o... o... a Magnus 44, tipo assim, e pá! E falei, meu Deus do meu lado, atirando para cima, à toa. Outras vezes foi atirando mesmo. Aí, meu Deus. Então eu já pedi para Deus, se eu me tire disso aí, isso não serve para mim não. Porque outrora eu fiquei também, 10 anos na igreja católica, né? Então, o que acontece? Eu tenho um pouco de conhecimento, eu espero que ninguém me censure, mas a palavra de Deus, eu demorei. Sim, que pena, né? Que pena, a gente demora no mundão, e às vezes se esquece das coisas de Deus, mas Deus, Ele nos ama, Ele nos perdoa, de todos os erros, atitudes que nós cometemos, né? Então, o que nós temos que fazer é estudar a palavra de Deus, estarmos preparados, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele está voltando, Ele está voltando, e no fim dos tempos, aconteceram muitas coisas, gente. Então você tem que se precaver, você tem que estar, a sua raiz tem que estar na palavra de Deus, você tem que estar sempre com a palavra de Deus, orando, dobrando seus joelhos na presença de Deus, pedindo ao Espírito Santo de Deus, que te ilumine, te proteja de todo mal, te dê a palavra certa para você, até falar para o seu irmão, e para você receber também a palavra certa, a palavra de Deus, que a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. E você receber, meu amado irmão, minha amada irmã, o verdadeiro Evangelho. O que que nos diz a palavra de Deus? Que no fim dos tempos, aconteceram muitas coisas. Eu já até li no programa anterior, sobre Mateus 24, né? O que a palavra de Deus nos diz, que tudo vai acontecer. Mas uma coisa me chamou a atenção, a palavra de Deus nos diz que, no fim dos tempos, tudo isso que vai acontecer, a fome, terremotos, pestilências, que são as pestes de hoje, quantas já aconteceram, até falei no programa anterior, das cinco pragas, piores pestes que aconteceram, né? Mas uma coisa me chamou a atenção, que o Senhor nos diz, na sua palavra, que no fim dos tempos, acontecerão sinais no céu, na terra, sinais que você vai parar e falar, eu não acredito que isso está acontecendo. Um dos maiores sinais é a volta do Senhor Jesus Cristo, quando Ele virar no céu, nas alturas, virar com as nuvens, e os anjos tocando suas trombetas ao seu lado, os mortos ressuscitarão, gente, olha o poder de Deus, que o poder que Deus, tem todo o poder em suas mãos, aquele parente, que faleceu há muito tempo, estava em Cristo, Jesus vai ressuscitar primeiro, vai subir, junto com a presença de Deus, assim como o relâmpago, sai do oriente, e se mostra no ocidente, olha só, o relâmpago vai sair do oriente, e vai se mostrar no ocidente, e você vai ver, teu olho verá, a volta do Filho do Homem, o Senhor vindo com glória, poder e glória, nas nuvens, com seus anjos do lado, tocando as trombetas, vai ser glorioso, que muitos profetas, queriam estar presentes, para ver, essa maravilhosa glória, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, vindo buscar o seu povo, vindo buscar a sua igreja, acabar com toda essa palhaçada, dessas doenças, dessas pessoas, que zombam do Senhor, zombam de Deus, em carnavais, e muitas coisas, mas ainda não é o fim, assim diz o Senhor, só quando Ele voltar, aí será o fim, mas tudo isso, que está acontecendo, ainda não é o fim, Covid, essas pestes todas, aí que está acontecendo, é uma preparação, para a volta, do Senhor Jesus Cristo, outrora, muitas pessoas, estão preocupadas, com a fome, ajudando as pessoas, que estão precisando, glória a Deus, o momento é difícil, é, não precisamos, de mais um profeta, nos trazer maldição, não, não precisamos, não, precisamos, de palavras, de bênçãos, palavras de vida, para fortalecer, a nossa fé, e não nos abalar, e não nos deixar, triste, às vezes, até com depressão, eu não quero, mais saber, de ser crente, eu não quero, mais, buscar esse Deus, porque só traz, palavras ruins, para nós, meu amado irmão, não é isso, isso é, é coisa do inimigo, de Deus, é coisa do inimigo, de Deus, essas coisas ruins, porque, o único, que passou, esses problemas, todos, foi um homem, que realmente, ele estava, com Deus mesmo, pessoa forte, na sua fé, a sua vida, íntegra, com Deus, foi Jó, foi Jó, nós não aguentamos, passar o que Jó, passou, e Deus, não vai dar, carga, pesada, que, tão, tão pesada, que nós, não possamos, suportar, Deus é maravilhoso, gente, entenda isso, Deus é amor, nós estamos, no fim, dos tempos, ainda não é o fim, mas, estamos no fim, dos tempos, e Deus, vai te trazer, uma, uma carga, pesada, que você, não aguenta, suportar, a palavra de Deus, nos diz isso, que jamais, Deus fará isso, Deus te ama, entenda, que Deus te ama, não é Deus, que está, afastado de você, mas, às vezes, é você mesmo, que está afastado de Deus, e se você, está afastado de Deus, vai sofrer as consequências, vai ouvir palavras, que, você vai querer dar crédito, são palavras mentirosas, palavras, que não vem de Deus, Deus me disse, para me falar isso, olha o perigo, gente, olha o perigo, Deus me disse, para trazer, palavras de, de, de tristezas, palavras de mortes, palavras de, que vai se cumprir, do apocalipse, palavras de espírito, de morte, que não existe, palavras, existe sim, o espírito de vida, que é o nosso Deus, Deus é espírito, e importa, que os seus adoradores, o adorem, espírito, em verdade, mas, as palavras, se você está fraco, na fé, você vai engolir, tudo aí que falarem, você vai aceitar, tudo que o anticristo, falar para você, você vai aceitar, palavras torpes, palavras que não vem de Deus, mas ele fala, vem de Deus, e você acredita, vai fazer milagres, prodígios, vai fazer chover, vai, o sol vai aparecer, não vai parar o sol, igual o Josué fez, mas, na realidade, se possível for, enganarão até os escolhidos, quantas pessoas, homens de Deus, falando, tanta coisa aí, que não provém, não provém, eu não acredito nisso, então, temos que tomar cuidado, divisão, isso é divisão, do povo de Deus, é divisão do crente, entendeu, outrora, você desce a lenha, nos católicos, mas, está fazendo a mesma coisa, entendeu, então, tem que tomar cuidado, eu amo, o meu povo católico, eu amo, de coração, porque, são também, servos de Deus, são pessoas, que buscam a Deus, fazem do mesmo jeito, que os crentes fazem, é a mesma coisa, não muda nada, eu troco, porque eu falo isso, porque eu estava, eu era católico, eu estava lá dentro da igreja, eu tocava lá na igreja católica, eu era músico, da igreja católica, inclusive, faz muitos e muitos anos, que eu recebi o convite, para ficar tocando, lá na, 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 Aparecida, eu não fiquei, porque não dava, para mim, eu estava recém casado, não dava, mas eu recebi o convite do bispo, para ficar tocando, lá na Aparecida do Norte, porque eles gostaram, da minha música, então, meu amado irmão, a igreja católica, para mim, foi uma abertura, foi onde eu cheguei, e conheci, ao Senhor Jesus Cristo, muitas pessoas, gostam de descer, além, nos outros, né, que coisa, cuide da sua vida, viu, acho que você tem que cuidar, da sua vida, orar a Deus, dobrar os seus joelhos, e pedir a Deus, para que salve sua vida, e que escreva o seu nome, no livro da vida, o Senhor Jesus Cristo, está voltando, agora fica descendo, o pau em outras religiões, tem religião aí, que diz que é a certinha, a minha religião é a certa, vem para a minha, vai pescar em aquário, pesca em ovo, vai na rua, vai lá nas bocas de fumo, vai pregar, para as pessoas, que estão perdidas, com o inimigo de Deus, está usando eles, para as biqueiras, vai nas biqueiras, vai no, não pregar, para esses caras, que vende cocaína, vende fumo, vende maconha, vai pregar para eles, entendeu, para a boca de fumo, não, mas fica pescando dentro, de outra igreja, pescando dentro, de outra igreja, o cara conheceu, a palavra de Deus, não precisa você pregar, só se ele cair, resolver cair, mas se ele estiver, fortalecido, na palavra de Deus, não precisa você pregar, para ele não, prega para quem não conhece, palavra, quem não conhece, a palavra de Deus, ajuda, a salvar a vida, oh meu Deus, oh meu Deus, quando você chegar na presença, do Senhor Jesus Cristo, quantas almas, você trouxe, para o Senhor Jesus, quantas almas, como diz, até aquele hino, que eu não me lembro agora, mas, nós temos que fazer isso, não, temos que parar, de ficar julgando os outros, o profeta, Deus mandou, eu falar isso, ele falou ainda, Deus mandou, falar para o mundo, aí você vai, fazer o seguinte, você acredita, se você quiser, porque você tem o livre-arbítrio, eu particularmente, não acreditei, e não acredito, que é de Deus, porque não precisamos, que Deus nos fale, tudo que está acontecendo, porque nós já estamos vendo, com os nossos olhos, esses tipos de coisas assim, o que que eu quero de Deus, Deus, Senhor, meu Deus, eu quero que o Senhor, pedir, implorar, clamar, dobrar os meus joelhos, em prol do mundo, em prol da cura, dessa Covid, pessoas estão em hospitais, precisando de cura, que o Senhor nosso Deus, intervenha, e venha com a cura, curando essas pessoas, abrindo as portas de emprego, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de Covid, o Senhor nosso Deus, abra portas de desemprego, ajude os empresários, que, mesmo com seus comércios fechados, vão pagar os impostos, tem que pagar, se não pagar, fica difícil, porque, o governo não quer saber nada não, entendeu, então temos que pedir, orar pelos empresários, para que volte tudo, que dê emprego, para que o povo do Brasil, volte a trabalhar, sustentar suas famílias, para que o povo tenha saúde, para que Deus, extermine esse maldito vírus, em nome do Senhor Jesus Cristo, temos que ter, palavras de esperança, palavras de vida, no nosso coração, não palavras, que nos entristece, palavras que nos deixam, oprimidos, palavras que nos deixam, de cabeça para baixo, pensativos, duvidando da nossa fé, duvidando do nosso ser, do que somos evangélicos, somos católicos, somos de outras religiões, batistas, presbiterianos, adventistas, seja o que for, entendeu, nenhuma igreja, é a certa, mas, praticamente, todas, que buscam, o Senhor Jesus Cristo, com sinceridade, nos seus corações, são certas, é isso que nós, podemos fazer, é isso que nós temos que fazer, nós temos que, ver, o nosso próximo irmão, o nosso próximo, como nossos olhos, tem que ver, amar, o nosso próximo, como o Senhor, diz em sua palavra, ama o teu próximo, como a ti mesmo, se você não se ama, é claro que você não vai amar, o teu próximo, mas, não quero, falar de religião não, para mim, todas, todas as religiões, são boas, todas são boas, entendeu, porque ajudam o próximo, ajudam as pessoas, mas, a certeza que, a religião nos salva, quem salva, é o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, e nosso Salvador, o nome já diz, Jesus Cristo é, o nosso Senhor, e o, ele é nosso Salvador, é o nosso Deus, Deus Pai, que nos dá poder, total, ele deu também, todo o poder, nas mãos do Senhor Jesus Cristo, que nos deu também, todo o poder, vos dou, para que vocês possam, ir por todo o mundo, e pregar o Evangelho, pregar a toda criatura, quem crer, e for batizado, será salvo, quem não crer, será condenado, chegou o tempo, de nós pregarmos o Evangelho, para as pessoas, serem salvas, para as pessoas, que não conhecem, o Evangelho de Cristo, serem salvas, ou agora, nós temos também, que ter o carrinho de mão, o carrinho de mão, para carregar, os evangélicos fracos, os católicos fracos, de outras religiões fracos, se acontecer isso, vamos ter que ajudar, mas nós, temos que nos fortalecer, na fé em Cristo Jesus, temos que estar fortes, meu amado irmão, minha amada irmã, nesses tempos difíceis, no qual lançam palavras aí, que nos deixam triste, lançam palavras, de qualquer jeito, nos deixam triste, e muitos, muitos, até pastores, cantores, sejam o que for, pessoas que, ficam dobrando os joelhos, para estas palavras, não façam isso, não façam, não estou falando, para vocês acreditarem, não, acredita se você quiser, porque você tem, o livre arbítrio, eu não acredito, em falsa profecia, que, não foi enviada, por Deus, e as pessoas falam, foi Deus, Deus, Deus mandou eu falar isso, Deus mandou eu falar aquilo, a palavra de Deus, nos diz, tome cuidado, se Deus não falou com você, não fale, que Deus falou com você, é perigoso, para você, não pode fazer isso, aprendam, as coisas do Evangelho, Deus é Espírito, está no céu, o Senhor Jesus Cristo, está sentado, à sua direita, e temos o Espírito Santo, você também não vê, o ar, você não vê o vento, você não vê, muitas coisas, mas você, está vendo, que Ele está ali, você acredita, você respira, então, tomem cuidado, meu amado irmão, é um programa, de reflexão, um programa, assim, de reflexão, para a sua vida, para você, tomar cuidado, tá, a profecia, do dia 30, de março, que, foi tão comentado, todo mundo, se importou com isso, gente, meu Deus do céu, viu, eu quase não dormi, a noite, ah, é ruim, até ronquei, não ronco não, tá, mas, eu vou me preocupar, com isso, meu Deus do céu, não dei crédito, ao homem, não dão, nem deis crédito, a nenhum homem, não, gente, vamos dar crédito, a palavra de Deus, tudo que vai acontecer, está escrito, na Bíblia, por que, que você vai, cortar caminho, por que, que você vai, ficar, dando crédito, as coisas, que, às vezes, é da carne, do próprio homem, é aquilo que eu falo, se Deus falou com você, fale, se Deus não falou, gente, não diga, que Deus falou com você, o perigo, não está, para mim, não, para ninguém, que está ouvindo, é para você mesmo, entendeu, Deus pode te dar um castigo, porque você está mentindo, você está sendo um mentiroso, e o pai da mentira, é o diabo, então, cuidado, meu amado irmão, minha amada irmã, os profetas do Brasil, se tem, se tem profeta hoje, não sei se tem, não posso ficar julgando ninguém não, entendeu, não posso, eu só simplesmente não acredito, não acredito nessas profecias não, porque está tudo na Bíblia gente, o que eu preciso, a base que eu preciso, para a minha sobrevivência, para que Deus salve minha vida, para que o Senhor Jesus Cristo venha, quando ele vir, já, e a gente subir com ele, estarmos salvos, na presença do Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus, é que eu preciso, eu só preciso, da palavra de Deus, é só isso que eu preciso, eu preciso estar louvando a Deus, eu preciso abominar o pecado, exterminar esse maldito pecado, que tanto nos cerca, que o apóstolo Paulo fala, as coisas que eu não quero fazer, isso eu faço, e as coisas que eu preciso fazer, às vezes eu não faço, o que eu preciso fazer, é orar, dobrar os meus joelhos, na presença de Deus, pedir, clamar, chorar, implorar a Deus, Senhor, apressa-te, ó meu Deus, em socorrer essa humanidade, esse povo, ó Deus, para que o povo, possa cumprir as tuas palavras, meu Deus, que está em 2ª crônica, 7,14, ó Senhor, no Salmo 70, meu Deus, que tu nos diz, apressa-te, apressa-te, ó Deus, o rei Davi, implorando, clamando, homem de Deus, homem segundo, o coração de Deus, apressa-te, ó Senhor, em me socorrer, meu Deus, os meus inimigos, estão me atacando, hoje nos transportando, para os nossos dias, essas doenças malditas, meu Deus, que estão aparecendo, as fomes, os terremotos, os falsos cristos, os falsos profetas, extermina, ó Senhor, todas essas pragas, essas pestes sérias, exterminadas, no santo nome, do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, verdadeiro, nosso Deus, todo poderoso, que deu sua vida, por cada um de nós, e as vezes, nós ficamos distantes, fazendo isolamento, de Deus, fazendo as coisas, totalmente contrárias, obedecendo as leis, dos homens, as leis, até do inimigo, e não obedecemos, a palavra de Deus, e esse Deus, maravilhoso, que é o Senhor Jesus Cristo, está voltando, Ele está voltando, para nos buscar, para buscar a sua igreja, conforme a sua palavra, Ele nos diz, que se eu for para o Pai, e Ele foi, eu vou preparar os lugares, e voltarei para buscar vocês, para que vocês estejam comigo, em outras partes, o Senhor, agradece a Deus, por nós, sermos, do Senhor Jesus, ó Pai, agradeço a todos, que Tu me destes, mas ao mesmo tempo, eu peço, que Tu os proteja, de todo o mal, não peço, que vos tires, deste mundo, este mundo, que jaz no maligno, não peço, para que tire eles, do mundo, mas que, o Senhor, proteja-os, de todo o mal, meu Deus, que pedido, que o Senhor Jesus Cristo, fez por nós, este, na realidade, é o sinal, de que o Senhor, nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, e o Espírito Santo, Santo de Deus, que está conosco, Ele nos ama, momentos de turbulência, momentos de dificuldades, momentos de falta de emprego, momentos de fome, momentos de muitas pessoas, indo a óbito, momentos de muitas pessoas, também sendo curadas, em nome de Jesus, momentos de muitas pessoas, que estão nos hospitais, neste momento, estão sendo curadas, receba cura, no santo nome, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, você vai sair dessa, meu amado irmão, você vai sair dessa, minha amada irmã, seja lá, o que for, que você tenha pego, desse Covid, Deus vai curar, a sua vida, Deus vai te sarar, lembre-se dele, lembre-se de Deus, lembre-se do Senhor Jesus Cristo, lembre-se do Espírito Santo, os anjos de Deus, acampam ao seu redor, Salmo 91, nos diz, nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma, praga alguma, chegará a tua casa, chegará até você, porque, Deus enviou os seus anjos, os anjos de Deus, estão ao seu redor, te protegendo, de todo o mal, de toda a peste, de toda a doença, de todo o problema de fome, os anjos de Deus, levará a comida até você, assim como, o bocado da farinha, lá, do profeta Elias, prepara-te, um pão, pra mim, e depois se prepara, pra você, era um milagre, que ia acontecer, o Senhor, nosso Deus, ainda faz milagres, na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós, basta nos reconhecermos, como nosso Deus, nosso Senhor, e nosso Salvador, fim dos tempos, acontecerá muita mistura, eis que eu sou o Cristo, estou ali, eis, não acredite, ó, o Cristo está lá nos montes, o Cristo está na tua casa, está na cidade, não acredite, não acredite, que assim como, o raio brilha, do oriente, até o ocidente, assim será a vinda, do filho do homem, será estrandoso, milagre, milagre, um dos maiores milagres, acontecerá, quando a volta, do Senhor Jesus Cristo, acontecer, Senhor Jesus Cristo, voltará, até falo na minha música, Jesus em breve voltará, e o nosso programa, especializado, em falar da volta de Cristo, é, palavras de esperança, Jesus Cristo, está voltando, meu amado irmão, é hoje, é hoje, aceite ao Senhor Jesus Cristo, como o Senhor e Salvador, da sua vida, é um programa de oração, é um programa de reflexão, é um programa, para te alertar, para você não cair, em armadilhas, de homens falsos, cuidado, não caiam em armadilhas, de homens falsos, muitos Cristos virão, muitos falsos profetas, muitos profetados, cuidado, porque Deus te alerta, mediante a palavra de Deus, leia o livro de Mateus 24, proteja-se, leia o Salmo 91, mas não é só ler, não é ler, meditar, orar, e dobrar os joelhos, mediante a presença de Deus, tá bom? O nosso programa, hoje já está acabando, espero que você tenha entendido, o que eu falei, desse negócio, de profecias, cuidado, tá? Cuidado com profecias, porque, essas coisas, não precisa, a Bíblia já nos diz, hoje em dia, não sei se a gente tem profeta, para ficar ouvindo, não, não sei se tem profeta, para ficar ouvindo, também não vou julgar, não, cada um é cada um, e eu simplesmente, faço o programa, alertando você, você tem que ter uma base, na sua vida, qual é a base? a base é a palavra de Deus, para aumentar a sua fé, para você orar e pedir a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, que aumente sua fé, o Espírito Santo está com você, meu amado irmão, está te ajudando, ele está te fortalecendo, a cada dia, bom, meu amado irmão, eu sou seu grande amigo, seu irmão em Cristo Jesus, Lanterlis, que te trouxe, essa reflexão, tá bom? até apaguei o programa de ontem, que eu não gostei, porque eu não quero julgar ninguém, eu até julguei, não sou disso, não quero ficar julgando ninguém, quero que simplesmente, cada um tenha seu livre-arbítrio, mas fale a verdade, mediante a palavra de Deus, tá bom? Se Deus não falou com você, não diga que Deus falou, porque é perigoso para você, tá bom? Para você que é perigoso, e você está trazendo palavra, para muitas, a internet hoje, atinge milhares de pessoas, e você está levando, essa palavra falsa, para muitas pessoas, então Deus não se agrada disso, tá? Bom, eu quero me despedir, pedir para você, por favor, me ajude, se inscreva no canal, canal de bênçãos, canal de palavras, de orações, reflexões, baseado na palavra de Deus, tudo que nós extraímos aqui do Evangelho, é da Bíblia Sagrada, a nossa base, é a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, tá bom? Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, inscreva-se no canal, clica no gostei, você me ajudando aí, clicando no gostei, o YouTube também me ajuda, viu? Porque o nosso canal está crescendo, graças a você, primeiro, graças ao nosso Deus, segundo, a você que está clicando aí no gostei, tá bom? E tem mais dois vídeos aí, tá bom? Tudo que eu falei também pode ser que esteja em algum desses vídeos aí, tá bom? São vídeos de música, reflexão, palavras, e eu não estou trazendo o pastor aqui para pregar, tá? Porque não dá, isolamento social, ninguém quer sair de casa, eu também não estou saindo, e a gente só fica mais aqui no estúdio mesmo, tá bom, então, um grande abraço para você, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida, sua casa, sua família, que Deus te proteja de todo o mal, e te dê tudo o que você precisa, tá bom? Que você seja abençoado, e que tenha prosperidade na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo que nós pedimos, tá bom? Deus abençoe você, sua casa, sua família, a paz do Senhor, e até o próximo programa, a chok, chok. Vida de amor Vida de amor